e fala galera beleza tô trazendo mais um vídeo aqui para o canal você que não é inscrito e já se inscreve já deixa o like para fortalecer o canal beleza então negócio é o seguinte se você já deu início aí ao seu delivery e ainda não está aceitando cartão eu vou indicar para você a maquininha da pagseguro eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários e lá você tem oitenta por cento de desconto com esse link aqui que eu vou deixar aqui fixado nos comentários beleza máquina de cartão é pagseguro então negócio é o seguinte cara chegou para mim aqui é o cartão zinho do ifood dos parceiros aí do ifood para quem é parceiro do ifood chegou para mim aqui o cartão zinho do ifood eu já abri né eu sou ansioso era para mim abrir junto com o vídeo quando eu estivesse gravando o vídeo mas eu não aguentei esperar abrir logo e ele chega mais ou menos assim também não cheguei ifood eu abri aqui para vocês verem que não tem nenhuma senha não tem nada tá vendo aqui cartão pré-pago utiliza o saldo disponível na sua conta não é cartão de crédito aceito em milhares de estabelecimentos por todo o Brasil faça suas compras presenciais pela internet aproximação criar senha e é isso aí então cara o negócio é o seguinte para você aí que tem dúvida a galera tem muita dúvida aí para entrar no ifood como é que funciona cara para entrar no ifood você vai ter que fazer primeiro o seu cnpj o ifood não aceita você entrar só com cpf você tem que ter o seu cnpj a galera tem muita dúvida aí muita gente que não sabe pergunta qual a diferença entre e-mail e cnpj na verdade e-mail e cnpj é a mesma coisa que é um cnpj o cnpj nada mais é do que como se fosse um cpf da da sua empresa é um número para identificar a sua empresa aí para saber que ela existe você não tem o seu cps quando você nasce o de 11 de 11 dígitos mesma coisa aí é o cnpj a gente sua empresa quando ela nasce você tem que ter um número aí de identificação para identificar a empresa o seu cnpj então cara para você entrar no ifood você tem que ter e cnpj eles não aceita cpf tem que ser cnpj eu fiz meu cnpj já tem tempo tem um ano já contou com cnpj o meio microempreendedor individual tem o meio microempreendor tem o o microempresa então cara é para você entrar aí no no ifood tem que ter sim o cnpj o meu cartão então chegou 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 aqui eu fiz esse vídeo aqui rapidinho aí para vocês aí para mostrar o cartão do ifood aí então cartãozinho aí chegou e para você entrar no ifood aí cara tem que ter o cnpj se você não tiver é o seu cnpj você não consegue entrar e como é que faz para ser para ter cnpj precisa de ter nome limpo não só não pode estar sujo igual pau de galinheiro não precisa ter nome limpo nome sujo ou sujo você faz seu cnpj não tem nada a ver sempre abrir empresa com cnpj com nome limpo sujo tanto faz aonde que faz o cnpj você vai aí no sebrae aí é da sua cidade vai no sebrae aí da sua cidade procura eles lá que eles vão te informar você vai criar o seu cnpj e vai começar a vender aí com seu cnpj vai comprar mais barato comprar no fornecedores entrar nas plataformas como ifood e várias outras aí para aumentar as vendas do seu delivery aí e esse cartão aqui galera eu vou mostrar para vocês aqui ele vem com o nome aí a gente deixa eu não escapar aqui ele vem com o nome o nome aí da sua empresa ou se você preferir aí é ele vai tá vindo aí com o nome aí do seu nome mesmo você que escolhe na hora que você tiver pedindo o cartão você escolhe o seu nome ou o nome da empresa então o vídeo foi mais para mostrar isso mesmo cartão do ipod ele chegou eu felizão da vida e é isso aí cara empreendendo e deus vai abrir nas portas beleza tamo junto é nós até o próximo vídeo